e seja todos bem-vindo ao meu canal e hoje eu vim aqui ensinar para vocês esse lindo pegador de geladeira pode ser pegador de geladeira pegador de armário de fogão e olha só como ficou lindo e para essa vídeo aula vocês vão precisar de barbante número 6 e agulha 3,5 o barbante que eu vou usar vai ser esse aqui ó esse verde aqui mesclado o branco e o amarelo vocês vão precisar também de uma pérola de uma tesoura de uma agulha agulha para costurar o botão vocês vão precisar de um botão também ó o botão que eu vou usar vai ser esse aqui e o número desse botão é 32 ó número 32 do botão e vamos lá para a vídeo aula e eu vou começar com o barbante amarelo pegar ele aqui vou colocar aqui no chão e aí aqui eu vou fazer meu anelzinho mágico e aqui eu vou subir uma duas três correntinhas subi minhas três correntinhas e aqui eu vou fazer mais dois pontos altos duas correntes dou a laçada na minha agulha e aqui dentro do meu anel mágico eu vou fazer mais três pontos altos fiz meus três pontos altos agora eu vou fazer duas correntes dou a laçada na minha agulha e vou fazer mais três pontos altos um ponto alto dois três duas correntes dou a laçada na minha agulha e aqui dentro eu vou fazer mais três pontos altos no total fiquei com um dois três quatro quatro quadradinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas eu vou fazer duas correntinhas agora eu pego aqui ó meu fio e puxo pra mim tá podendo fechar meu anel mágico fechei meu anel mágico e aqui eu conto uma duas três na terceira correntinha eu faço um ponto baixíssimo aí eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui ponto baixíssimo baixíssimo e chegando aqui eu faço outro ponto baixíssimo cheguei aqui eu vou subir uma duas três correntinha e aqui dentro eu vou fazer dois pontos altos e no total fiquei com três pontos altos separado por duas correntinha dou a laçada na minha agulha e no mesmo lugar vou fazer mais três pontos altos formando assim o nosso leque duas correntinha e no mesmo lugar mais três pontos altos formando assim o nosso leque duas correntinha dou a laçada na minha agulha duas correntinha duas correntinha e aqui eu conto uma duas três na terceira correntinha faço um ponto baixíssimo olha como ficou agora eu vou cortar meu barbante vou cortar meu barbante amarelo e agora eu vou pegar meu barbante verde peguei meu barbante verde vou dar meu nozinho aqui no barbante dei o meu nozinho aqui aí eu vou vir aqui em qual você vê em qualquer leque aí e faz vou fazer aqui um ponto baixíssimo vou subir uma duas três correntinha dou a laçada na minha agulha já vou esconder nesse fio aqui ó faço mais dois pontos altos um ponto alto dois no total eu fiquei com três pontos altos separado por duas correntinhas dou a laçada na minha agulha e no mesmo lugar eu faço um ponto alto dois pontos altos e três pontos altos formando assim o nosso lequinho faço uma correntinha e eu venho aqui e faço um ponto alto agora eu vou fazer um ponto alto duplo eu dou a laçada uma vez duas vezes aí eu venho bem aqui no primeiro no segundo no ponto alto do meio eu faço um ponto alto duplo em relevo ficando assim ó um ponto alto duplo em relevo dou a laçada na minha agulha eu já venho aqui e faço um ponto alto ficando desse jeito vou fazer uma corrente dou a laçada na minha agulha e aqui dentro eu vou fazer três pontos altos um ponto alto dois e três ó fiz meus três pontos altos agora eu vou fazer duas correntinhas dou a laçada na minha agulha e no mesmo lugar vou fazer mais três pontos altos um ponto alto dois pontos altos e três pontos altos uma corrente dou a laçada na minha agulha e venho aqui e faço um ponto alto agora dou a laçada duas vezes na minha agulha para formar assim o nosso ponto alto duplo aí eu venho aqui no ponto alto do meio venho por trás do ponto alto do meio e faço um ponto alto duplo em relevo que fica assim ó dou a laçada na minha agulha e faço aqui um ponto alto olha como tá ficando faço uma correntinha faço uma correntinha dou a laçada na minha agulha e venho aqui e faço um ponto alto dois pontos altos três pontos altos duas correntes dou a laçada na minha agulha e no mesmo lugar eu faço mais três pontos altos dois pontos altos uma corrente dou a laçada na minha agulha e venho aqui e faço um ponto alto dou a laçada na minha agulha duas vezes e venho aqui pego meu ponto alto por trás e faço ponto alto duplo em relevo um ponto alto ficando assim agora dou a laçada na minha agulha e venho aqui e faço um ponto alto uma correntinha dou a laçada na minha agulha e venho aqui e faço um ponto alto dois três duas correntes dou a laçada na agulha e faço um ponto alto dois pontos altos dois pontos altos e três pontos altos uma corrente aqui eu faço um ponto alto dou a laçada na agulha duas vezes formando assim o nosso ponto alto duplo venho aqui nesse ponto alto venho por trás dele e faço um ponto alto duplo em relevo ponto alto duplo em relevo dou a laçada na agulha e faço um ponto alto uma correntinha eu venho aqui e conto uma, duas, três na terceira correntinha eu faço um ponto baixíssimo e já arremato o meu fio arrematei o meu fio verde aí eu faço a correntinha aqui olha só como ficou agora agora aqui eu já vou colocar a pérola né vou colocar logo essa pérola aqui deixa eu pegar a pérola aqui ó vou pegar uma agulha fina para poder estar colocando essa pérola aqui eu peguei eu peguei a agulha aqui um ponto um ponto setenta e cinco aí eu vou enfiar aqui dentro deixa eu pegar esse barbante aqui e botar ele para frente aí eu puxo aqui ó peguei a agulha um ponto setenta e cinco e puxei a a pérola agora eu vou colocar esse fio aqui para trás e vou amarrar aqui vou dar meu nozinho aqui ó divido em três partes deixa eu ver deixa eu ver como é que está essa pérola aqui como é que vai ficar pera aí pronto colocar logo essa pérola aqui agora eu vou dar três nozinho três nozinho esconder o fio aqui ó um dois e três olha só como a pérola ficou agora eu vou pegar o barbante branco vou dar um nozinho aqui no barbante branco agora eu vou vir aqui aqui no lequezinho fazer um ponto baixíssimo vou subir uma duas três correntinha e aqui dentro eu vou fazer dois pontos altos separado por duas correntinha dou a laçada na agulha e no mesmo lugar faço mais três pontos altos aqui ficou três pontos altos vou fazer mais três pontos altos aqui vou fazer uma correntinha venho aqui e faço um ponto alto dois pontos altos três pontos altos dois pontos altos uma correntinha dou a laçada na agulha e venho aqui e faço um ponto alto dois pontos altos e três pontos altos dois pontos altos uma corrente dou a laçada na minha agulha e venho aqui e faço um leque sobre um leque duas correntes e aqui eu vou fazer três pontos altos formando assim o nosso leque uma correntinha vai ficando assim ó eu vou fazer por toda a carreirinha até chegar aqui vou fazer três pontos altos uma corrente mais três pontos altos uma corrente e leque sobre leque de três pontos altos separado por duas correntinhas e no mesmo lugar mais três pontos altos aí vai ficando assim vou fazer até chegar aqui quando chegar aqui eu volto com vocês olha só cheguei aqui no final né fiz duas correntinhas aqui eu conto uma, duas, três na terceira correntinha eu faço um ponto baixíssimo e aqui eu caminho com um ponto baixíssimo até chegar aqui e chegando aqui eu faço três pontos altos uma, duas, três faço dois pontos altos ficando assim com três pontos altos separado por duas correntinhas dou a laçada na minha agulha e aqui eu faço mais três pontos altos uma corrente aqui dentro eu faço mais três pontos altos uma corrente e aqui eu faço mais três pontos altos uma corrente aqui dentro eu faço mais três pontos altos uma corrente e aqui eu vou fazer leque sobre leque de três pontos altos dois pontos altos mais outro ponto alto fiquei com três pontos altos separado por duas correntinhas e aqui dentro eu vou fazer mais três pontos altos aí vai ficando assim aí assim eu vou fazendo por toda a carreira até chegar aqui quando chegar aqui eu volto com vocês olha só fiz toda a carreirinha agora cheguei no final fiz uma correntinha aqui agora eu corto uma, duas, três a terceira correntinha eu faço um ponto baixíssimo e corto o meu fio agora a gente vai fazer o acabamento o acabamento eu vou fazer com a com o barbante amarelo vou pegar meu barbante aqui amarelo e vou fazer um acabamento bem simplesinho aqui dou um nozinho aqui no meu barbante dei um nó aí aqui ó eu venho aqui nesse lequinho e faço um ponto baixo subo duas correntinhas aí aqui eu já pego esse fio aqui ó vou escondendo ele dou a laçada na agulha e faço um ponto alto dois pontos altos aí eu venho aqui e faço um ponto baixo duas correntes dou a laçada na agulha e faço dois pontos altos eu venho aqui e faço um ponto baixo duas correntinhas dou a laçada na minha agulha e dois pontos altos um ponto baixo um ponto baixo duas correntes dois pontos altos um ponto baixo duas correntes e vou fazer dois pontos altos aqui eu faço um ponto baixo aqui eu faço um ponto baixo duas correntes aqui no mesmo lugar eu vou fazer dois pontos altos aí vai ficando assim ó o nosso acabamento aqui eu faço um ponto baixo duas correntes no mesmo lugar eu faço dois pontos altos um ponto baixo um ponto baixo duas correntes um ponto alto segundo ponto alto venho aqui e faço um ponto baixo duas correntes e aqui eu vou fazer um ponto alto dois pontos altos e aqui eu faço um ponto baixo vai ficando assim o nosso acabamento aí eu faço duas correntes dou a laçada na minha agulha e faço dois pontos altos e assim eu vou fazendo por toda a carreirinha olha vai ficando assim vai ficando assim vai ficando assim eu vou fazer por toda a carreirinha até chegar aqui quando chegar aqui eu volto com vocês dois cheguei aqui no finalzinho olha só como ficou como tá ficando lindo né aí cheguei aqui no final eu venho bem aqui ó no ponto baixo que eu fiz aqui eu faço um ponto baixíssimo e corto meu barbante pronto cortei meu barbante aí eu escondo esses fios para trás e depois eu arremato o fio agora a gente vai colocar nosso botão vou colocar um botão aqui ó bem aqui tá assim né vocês viram assim aí aí eu vou costurar aqui o botão bem aqui ó eu vou costurar o botãozinho bem aqui eu comprei essa linha que é invisível ela é bom que ninguém vê a linha aí eu costuro aqui ó tô costurando tô costurando tô costurando com a linha invisível que eu comprei tô costurando o botão pronto já costurei o botão agora eu vou virar aqui pra trás vou arrematar essa linha pronto arrematei a linha olha só olha só como ficou aí eu fiz uma eu fiz essa aqui com junto com vocês eu fiz essa junto com vocês já tinha essa outra aqui aí tá aqui o botãozinho né a gente vira aqui e coloca aqui ó aí fica assim a gente ajeita aqui ó aqui o outro aqui o botão aí a gente coloca aqui aí ajeita aqui né pra ficar bem bonitinho aí ficou assim ó eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e quem gostou deixe seu joinha tchau